Hoje Fui Vim num lugar por onde nunca ando Vi o rico sorrindo e o pobre chorando Onde a água é tão calma e também é tão suja Quem me dera, ó Deus, morar em cima da lua Quando vejo o sol se pondo no horizonte Me faz pensar como é lindo esse lugar Mas quando vejo o sol se pondo no horizonte É só esperar que o show vai começar O sol se pondo no horizonte Hoje fui num lugar por onde andam os punk Patrícia, as Maurícius, hippies e ambulantes O som que toca lá não nos fere Coisas daqui, MPB, rock e reggae Mas quando vejo o sol se pondo no horizonte Me faz pensar como é lindo esse lugar Mas quando vejo o sol se pondo no horizonte Tenho o que dizer Tá linda, tô com você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu